Cara, minhas expectativas são as melhores possíveis. A cada ano o copyfesting melhora. 2017 foi incrível, foi inovador na época. Quem estava lá nunca tinha visto um evento somente focado em copy. Depois, a próxima edição foi no auditório, que também foi disruptivo, foi incrível. Teve o lançamento do meu livro, que foi o primeiro livro impresso de copywriting no Brasil. Então também foi matador. O outro, a gente teve o prazer de criar a mesa redonda mais histórica do copywriting no Brasil. A gente juntou os maiores copywriters do Brasil desde 2010. Gente que estava lá atrás, como o Albertoni, por exemplo. A gente juntou o Édipo, que ganhou o prêmio de copywriter do ano. Max Peters, Paulo Macedo, que é autor do livro mais vendido de copywriting no Brasil hoje. O livro vermelho do copywriting. Então, cara, a gente conseguiu juntar uma galera muito forte, muito pesada naquele evento. Então a expectativa para esse é maior ainda. Como a gente pode ser ainda mais impecável? Como a gente pode ser ainda mais memorável do que aquela mesa redonda que foi surreal? Para mim, estar sentado naquele palco foi um momento, assim, indescritível. Porque a gente nunca, no Brasil, tinha juntado tantos copywriters de alto nível num só evento. Então pode ter certeza que o trabalho não para. Que a expectativa desse ano é a gente conseguir juntar copywriters incríveis no mercado. Fazer dinâmicas, criar momentos que também não são encontrados em nenhum outro evento. Para o amante de copywriter realmente viver o paraíso. Menos que isso, e eu nem durmo à noite.